A tradicional feira gastronómica do Porco voltou a transformar boticas num local de rumaria. Já vamos nessa quarta edição e como se tem visto foi um modelo diferenciado de todas as outras feiras de fumeiro que existem e de qualidade naturalmente. Mas nós apostamos neste modelo que é termos dentro do próprio recinto os restaurantes, enfim, com a designação típica de tasquinhas, para que as pessoas possam ao mesmo tempo, que podem comprar, naturalmente que a vertente económica é fundamental, mas que possam também apreciar a nossa gastronomia, é aí a nossa aposta. Quem vem a esta feira vê no porco as qualidades necessárias para ser o protagonista da festa. O porco é um bom amigo do homem, porque lhe dá um bom alimento e nos costumam dizer que é um bocadinho do porco que tem o seu sabor. Desde a ponta do rabo à ponta das orelhas, cada coisa tem o seu paladar. A gastronomia assume um papel de destaque e nas tasquinhas pode-se provar os melhores pratos da região. Cozido, cozido barrozão. Depois temos a feijoada, a transmontana, o regiões, temos o arroz de costelinhas, temos a sopa e é tudo, é os pratos que estamos aqui a servir. E petiscos, também servem petiscos? Também servimos petiscos, a chouriça, a assada, a alheira, o salpicão, o presunto, tudo o que toca à base da carne do porco, nós servimos aqui. Nos estandes encontramos todos os produtos tradicionais. Trouxe salpicão, trouxe chouriça, trouxe alheira, chouriça de abóbora, sangueira, presunto, pé, orilheira, farinheira, ossos de oçoã, de tudo um pouco. Este aqui é o nosso centeio porco, o que comiam antigamente os nossos pais, era só centeio, trabalhavam na agricultura, moiam, iam ao moinho. Este é isso, é moído lá no nosso moinho e feito só na mesma como comiam os nossos pais. Este aqui já é de mistura, este ali é tradicional bola de carne, está enrolada, aquele é um rolinho de carne. Quem visita gosta do ambiente e dos petiscos. Aqui tem qualidade, tem um bom fumeiro, tem a gente que é muito agradável e tem coisas boas que acho que as pessoas devem visitar, porque o Ticas é uma terra acolhedora. Aqui há tudo bom fumeiro, que é caseiro, as tasquinhas que condizem muito com a tradição e as pessoas, o convívio, que é tudo gente boa. Os preços não aumentaram e a crise não afastou os clientes. O mais caro é o salpicão, o salpicão mantém-se. Há 11 anos, como disse que faço, a feira é 30 euros o quilo. A linguiça é 21, por aí, pronto. Os preços são os mesmos. Os preços também se mantêm, a qualidade dos produtos é garantida e isso faz com que não haja, digamos, uma liberalização excessiva que podia matar a feira. Um certame que dá uma nova vida à economia local. Pegam nas oportunidades locais, nos produtos endógenos de cada um dos nossos territórios e é essencial acrescentar-lhes valor. E aquilo que se constata cada vez mais é que, embora se tratando de tradição, as pessoas começam a colocar alguma inovação em cima da tradição, acrescentando-lhes valor, naturalmente, ao produto. E eu diria que este é claramente um caminho que nós temos que seguir, sobretudo nesta tipologia de territórios. Nos territórios de baixa densidade demográfica, onde há menos gente e onde há muita qualidade de vida. O objetivo é dar a conhecer o território e os seus produtos, de forma a que no resto do ano eles continuem a ser procurados. Quando não houver feira, as pessoas possam vir e possam então ir aos restaurantes e apreciar aqueles produtos de qualidade que estiveram à sua disposição nesta altura. É, digamos, uma, sem descurar a vertente económica de vender o produto derivado do porco, é naturalmente também a possibilidade de podermos divulgar a gastronomia para que durante o ano possa haver mais gente a procurar os nossos restaurantes, o nosso património. Mais uma edição da Feira Gastronómica do Porco, com toneladas de enchidos, tasquinhas onde podem ser apreciadas as especialidades gastronómicas regionais, num evento que atrai todos os anos milhares de visitantes a boticas.